Olá pessoal, hoje eu vou falar a respeito de algumas propriedades e também benefícios da maçã. A maçã é sem dúvida uma fruta extremamente valiosa e interessante para poder ser acrescentada na dieta. Primeiro porque ela é super acessível, então hoje dificilmente a gente encontra pessoas que não costumam consumir a maçã, nem que seja eventualmente. Então mesmo que não haja uma orientação prévia, quando a gente vai conhecer o perfil alimentar dessas pessoas, geralmente quando a gente considera em termos de frutas, maçã costuma ser uma dessas frutas que acabam sendo consumidas com uma frequência bem significativa. Então é uma fruta que acaba sendo bem disponível durante todo o ano, mas obviamente, além dessa questão da aceitação pela população, a gente vai considerar aqui principalmente a questão dos benefícios que ela pode trazer para a nossa saúde. Muita gente tem um questionamento sobre a questão da casca. Será que você retirar a casca, você está perdendo parte desses benefícios? Será que isso é verdade? É mito? Bom, isso é verdade. Quando a gente pensa na maçã, o ideal é que a gente consuma ela com a casca. Assim você vai consumir integralmente os nutrientes que ela contém. A partir do momento que você retira a casca, você deixará de consumir alguns desses nutrientes. E aqui eu vou falar de um deles, que é a quercetina, que é um flavonoide, ou seja, um componente presente naturalmente na maçã. Ele contém também na parte poposa, na polpa da maçã. Então se você, por acaso, retira a casca, ainda assim você vai consumir esse elemento. No entanto, ele é encontrado em maior quantidade na casca. Então, se você retira a casca, você está perdendo boa parte da possibilidade, da oportunidade de ingerir esse elemento. E por que ele é tão importante? Porque ele exerce um efeito antioxidante no nosso corpo. Então já existem estudos que comprovam isso, tá? Como eu disse, existem vários elementos benéficos da maçã. Existem outros flavonoides. A quercetina que eu estou citando é porque ela acaba sendo mais importante, digamos assim. Pensando em ingerir a maçã com o objetivo de ter um efeito antioxidante, evitar, por exemplo, o envelhecimento precoce. Você ingerir com a casca, você tem um poder antioxidante muito maior do que se você tivesse consumido apenas a maçã sem a casca. E justamente por conta disso também, é que quando a gente consome com a casca, a gente está ajudando para que haja uma prevenção contra o surgimento de câncer. Ao contrário do que se você estivesse consumindo a maçã sem a casca. Esse efeito seria menor. Outro elemento interessante na maçã é a pectina, que é um tipo de fibra que existe na maçã. Essa fibra, ela acaba ajudando na saciedade. Muita gente agora vai achar estranho, porque quando consome a maçã, ela acaba tendo justamente um efeito contrário. Acaba tendo mais fome. Então, como é que você tem um elemento que dá saciedade, mas quando você consome a maçã, na verdade, você tem mais fome? Na verdade, o que vai determinar se você vai acabar tendo mais fome ou não quando você consome a maçã, são algumas particularidades. Principalmente, o que você ingere junto com a maçã. Vou explicar melhor agora. A maçã, além da pectina, ela contém uma substância chamada ácido malo. Esse ácido, ele tem o poder de estimular o nosso cérebro, estimulando a fome. Então, é por esse motivo que quando muitas pessoas consomem a maçã, relatam sentir mais fome. Então, se você, por exemplo, em um lanche, consome apenas a maçã, há uma grande chance de você acabar sentindo mais fome. Porém, para que você não tenha esse efeito adverso, porque muita gente que está, por exemplo, fazendo a dieta, o que ela não quer é consumir uma fruta que acabe dando mais fome, certo? Quando você consome uma fruta, o que você quer é você ter os benefícios, ajudar no emagrecimento, por exemplo, ajudar na perda de peso. Então, o que você não quer é ter esse efeito de estímulo de fome. Então, muita gente acaba temendo o consumo da maçã por conta disso. Mas não precisa temer a maçã. O que você precisa fazer para contornar isso são pequenos ajustes. Por exemplo, a pectina, como eu falei, é um tipo de fibra que se você associar com o consumo de algum líquido, por exemplo, a água comum, ou até mesmo a água de coco, você forma uma espécie de gel no intestino. Esse gel formado vai acabar gerando uma saciedade. Então, fazendo dessa forma, há uma chance maior de você sentir saciedade ao invés da fome. E uma outra sugestão para poder afastar essa chance de ocorrer o estímulo da fome é você, por exemplo, no lanche, a gente não consumir a maçã isoladamente. Por quê? A maçã vai conter, em termos de macronutriente, que são os carboidratos, proteínas e as gorduras, basicamente carboidratos. Lembrando que, por ser uma fruta, o carboidrato dela é a frutose. Então, a gente precisa ingerir algum outro elemento, ou alguns outros elementos que contenham proteínas e gorduras. Fazendo isso, você vai realmente ter uma maior chance de fazer uma refeição em que você sinta-se mais pleno, mais saciado, mais satisfeito por mais tempo. Então, o grande problema, há com essa questão de consumo maçã, mas eu sinto fome. Isso realmente pode acontecer, como eu disse, porém, isso tem mais chance de acontecer se você fizer o uso exclusivo e isolado da maçã. E para quem adora saber a questão das calorias, essa maçã aqui, por exemplo, que eu estou segurando, é uma unidade pequena. Nessa quantidade aqui de maçã, caso você consuma apenas uma dessa, você vai estar ingerindo em torno de 56 calorias. E por último, um outro elemento extremamente importantíssimo que a maçã contém são os pré-bióticos. Sobre o tipo de fibra que foi a pectina, que na verdade é um tipo de fibra solúvel, e também sobre os pré-bióticos, eu posso explicar isso mais adiante em um próximo vídeo. Mas, de antemão, essas substâncias, que são os pré-bióticos, elas vão ser também extremamente interessantes para aquele objetivo de quem gosta de fazer mudanças alimentares para poder dar uma reduzida na região da circunferência abdominal, o famoso projeto cintura fina, né? Então, com o consumo de alimentos que são os pré-bióticos. No caso, alimentos que são fontes de pré-bióticos, como por exemplo, aqui eu trago a maçã, você vai contribuir para botar para lá a fome, então você vai ter um período de saciedade maior durante o dia, você vai reduzir a deposição de gordura no seu organismo, então tudo isso vai colaborar para que você tenha uma redução de gordura no seu organismo como um todo, e também na região da circunferência abdominal. Bom, eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo no vídeo. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, inscreva-se e fiquem atentos também às próximas dicas. Tchau, tchau, tchau.